A Stock Car tem 10 vencedores diferentes em 11 provas realizadas ao longo deste ano. Isso significa muitas disputas e luta pelo título. Confira! Com vitórias de Júlio Campos na primeira prova e Diego Nunes na segunda, o Campeonato Brasileiro de Stock Car realizou no último final de semana a sétima etapa da temporada no autódromo Velo-Titá. Ao todo, a categoria realizou até o momento 11 provas com nada menos que 10 vencedores diferentes. Os dois pilotos utilizam o modelo Chevrolet Cruze, que teve presença dominante nos dois pódios do final de semana. Além das vitórias, os Cruzes também faturaram o segundo e dois terceiros lugares. O argentino Matias Rossi obteve seu primeiro pódio na temporada, garantindo também um segundo lugar para a Toyota. A liderança do campeonato continua nas mãos do gaúcho César Ramos, e conseguiu um quarto e um décimo quarto lugares nas provas 1 e na 2, respectivamente, atingindo agora 172 pontos. O paranaense Ricardo Zonta manteve a vice-liderança com 158 pontos, mas tem agora o paulista Ricardo Maurício apenas dois pontos atrás no terceiro posto. Tiago Camilo agora é o quarto colocado, com 148 pontos, mesma pontuação alcançada por Rubens Barrichello. Gabriel Casagrande é o sexto colocado, com 133 pontos. Depois de sair da pole na primeira prova, Júlio Campos manteve a liderança, mas sempre foi acossado por Gabriel Casagrande, que terminou em segundo. A segunda prova foi vencida por Diego Nunes, da base da Estratégia. O piloto paulista do Chevrolet Cruze 70 largou o da pole devido à regra da inversão dos dez primeiros no grid da segunda prova. Como aconteceu na etapa de Londrina, Gabriel Casagrande foi novamente o maior pontuador, registrando 40 pontos nas duas provas pelo segundo e os sétimos lugares conquistados. O jovem paranaense vem se recuperando de um início de campeonato sem bons resultados. Outro piloto satisfeito foi o bicampeão Ricardo Maurício, que chegou ao Velocitar na quarta posição e agora está em terceiro na pontuação. As próximas etapas previstas para estoquecar estão agendadas para os dias 7 e 8 de novembro em Curitiba, após um ano de ausência. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti